Música Fala galera, beleza? Jbjpná, todo mundo aqui com vocês E hoje pessoal, estou fazendo mais um videozinho de Battle Royale E já para de ler os comentários, seu boneco Para de ler os comentários, porque senão Você vai levar spoiler, meu brother Todo mundo sempre fala, ah, Jbjpná, Jbjpná Jbjpná, não sei o que, então não leia os comentários, beleza? Eu sempre tento deletar os comentários De spoiler de cima, do topo, né? Daqui dos comentários, para pelo menos você não Dar uma decidinha de nada e já levar um spoilerzão Mas as vezes eu não consigo, né? Então, infelizmente aí, se você for ler os comentários Está acabado tomando um spoilerzão E para a galera dos comentários aí, dá aquele help comentando Volta para o vídeo, seu boneco Comenta isso aí, para a galera não pegar spoiler Então vamos lá, galera, hoje a gente está jogando aqui No mapinha, boscada Beleza? Eu vou cair aqui na fábrica Que é o lugar que o Spider aí, o Spider para quem não conhece aí É um membro aí desse Um ótimo jogador de Battle Royale, ele costuma cair bastante Aqui, outro gravador, meu filho Calma, calma que está Quando está carregando textura no início assim mesmo Já tem gente lá embaixo de carro, inclusive Ele costuma cair bastante aqui, véi Só que aquilo, né? O cara já O cara do carro vai para lá? Será? Tem gente lá, pô? Tem gente, ó Bom Então eu vou tentar cair em outro lugar aqui Vou tentar me armar primeiro É, eu estou vendo o cara daqui Vou tentar me armar primeiro E vou tentar ir lá tretar com esse maluco Para ver se a gente consegue Mas, galera, vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre o Battle Royale, cara Battle Royale no canal Bom, vejo muita gente falando Ah, JB só perde, JB só perde Sim, realmente, galera A maioria eu só perco Mas por quê? Eu estou trazendo para vocês, galera Um vídeo por semana De Battle Royale É um vídeo por semana, beleza? Deixa eu ver Pô, nem uma arma, véi Sério isso? Ó, tem um kit médico aqui, pelo menos E às vezes tem semana que não tem Mas o que acontece, galera O Battle Royale Todo mundo A maioria das pessoas É 1.45 A maioria das pessoas Perde mais do que ganha, galera A maioria Não vou falar todo mundo Não sei Vai que tem um cara aí Que ganha mais do que Ganha mais do que perde Mas eu não conheço Sinceramente Até onde eu sei Todo mundo Ganha Ganha menos do que perde Perde muito mais Só que a grande diferença é que o pessoal joga Bastante, entendeu? Várias partidas Várias partidas Várias partidas E acabam conseguindo Eu vou pegar essa visão noturna, velho Porque daqui a pouco vai começar Ah, veio Estou um pouco lagado Daqui a pouco vai começar a complicar O que eu estava falando A pessoa Ela joga bastante Então, tipo assim O tempo todo jogando O tempo todo jogando O tempo todo jogando Ela consegue uma vitória ou outra Claro E, obviamente, vai parecer que ela ganha bastante Mas a verdade é que A maioria das pessoas Elas perdem mais do que ganham A maioria Eu poderia dizer até todas Mas eu não posso falar isso Porque eu não sei, né, velho Vai que tem um cara aí que consegue Sei lá De 10 partidas Ele ganha 6, tá ligado? Não sei Eu acho muito difícil Praticamente impossível, na verdade Então, galera Como eu sempre trago pra vocês Um vídeo por semana É o seguinte Eu trago um vídeo que ficou bom Estou jogando aqui agora com vocês Se você está vendo esse vídeo É porque eu considerei ele bom Pra trazer pra vocês Entendeu? Ganhando ou perdendo Agora, claro que também Se eu já cair morrendo Eu vou gravar outro, né Também não vou trazer um gameplay pra vocês Que eu já caio morrendo Fala, galera Beleza, caí aqui Pronto, morri Ih, valeu, galera Foi Pô, não vou fazer isso, né Pelo menos um gameplayzinho aí Que eu considere, ó Hum Ah, pensei que fosse a MX Um gameplayzinho que eu considere bacana Essa é a verdade Esse gameplay aqui Se ele ficar bacana Então vocês já estão assistindo ele aí É, meu parceiro E é o primeiro gameplay que eu estou gravando hoje É o primeiro Aí depois desse aqui Sempre eu Geralmente eu gravo um Depois eu vou Gravo mais uns dois E tal E pego o escolho melhor Entendeu? Então é isso aí Basicamente é por isso Que o JB aí, ó Sempre perde, né Nossa, o JB só perde Eu estou me dedicando bastante É o Battlegrounds Estou jogando bastante o Battlegrounds É É Tenho que ser sincero Eu estou curtindo muito ele Na minha opinião Ele está melhor que o Battle Royale Porque o Battle Royale Hoje em dia Ele é bem arcade, entendeu? Ele não é que nem ele era antigamente E o Battle Royale É Ele muda bastante Eu até falei com O Kamui Alguns de vocês devem conhecer E ele falou que o nome disso é Meta Eu nem sabia disso, né Que é basicamente o Meta Eu vou pegar isso aqui Só por causa do GL que ele tem Porque, inclusive Uma coincidência, né O Kamui também falou isso pra mim Que agora o novo Meta Muita gente está usando GL, cara Enfim, o Kamui ele joga pra caramba aí Está sempre fazendo live Inclusive ele que foi o Criador aí do campeonato de Battle Royale A Copa Battle Royale Pra quem não sabe aí E vai ter a segunda edição da Copa Beleza? E eu vou deixar na descrição aqui No primeiro link da descrição Um vídeo do canal do Kamui Explicando aí sobre essa Copa Battle Royale Beleza, galera? Então confere lá Dá aquela moral lá Que é bem bacana A primeira Copa foi muito da hora Eu não participei realmente Porque eu não estou no nível daquela galera lá Os caras jogam demais Então eu preferi Mandar um pessoal do ES aí No caso pra representar o clã Que estivesse mais no nível lá O Spider, tal Tem a Nicole também Uma galerinha lá, tal Mas acabou que o pessoal não pôde participar lá Mas eu falei Eu não vou participar, velho Eu vou só atrasar o time, né? Vamos dizer assim Então por isso que eu nem participei Mas lá está na descrição O primeiro link aí Pra você poder conferir o vídeo do Kamui Onde ele fala a nova data Da segunda Copa de Battle Royale Confere lá Show de bola Que essa Copa foi da hora Primeira Primeira edição foi da hora Segunda também com certeza Vai ser bem bacana Então basicamente Como eu estava falando O meta, né? Que é isso aí Que é o estilo de jogo A jogabilidade e tal As armas que se usa O estilo de jogo que se joga Muda o tempo todo, entendeu? Um cara que não está acostumado A estar jogando direto ali Tipo eu Do nada ele entra A chover uma arma nova Ele fica Ué, que que é isso, velho? Que arma é essa, tá ligado? Ele fica até bobo Então Realmente É complicado Eu não consigo ganhar tantas Muitas não Faz muito tempo Inclusive que eu não ganho Hoje em dia está muito difícil pra mim, velho Um tempo atrás Eu estava até conseguindo chegar no final aí e tal Mas faz um tempinho já Que eu não chego mais no final, hein, galera Mas de boa Vamos focar aqui E é isso, cara No Battlegrounds, por exemplo Eu estou me focando bastante É... A galera tem me perguntado bastante O que aconteceu com as lives de Battlegrounds aí Que eu parei há um tempo já É porque esse mês passado aí Começava com muita coisa pra fazer Muita coisa acumulada Eu tive que fazer uma viagem e tal De última hora No meio do mês aí Tanto que ficou 3 dias sem vídeo no canal Eu acabei não podendo fazer a live Esse mês passado agora Mas agora Em julho aí Com certeza aí A gente vai voltar com as lives lá No canal secundário 100% Pra fazer os Battlegrounds Que é um joguinho aí Que eu estou gostando bastante Estou curtindo jogar E é por isso que eu estou curtindo Trazer aqui no canal também, né Porque quando você curte a parada Você traz com gosto E fica uma parada bem feita Velho, esse cara ele está por aqui Eu tenho certeza, velho Tenho certeza Ninguém nas costas Vamos ficar esperando esse maluco Botar a cara Tranquilo E é isso aí Battlegrounds também tem toda semana No canal, galera Já está lá atrás Já vi já Passou lá pra trás lá Calma Toda semana aí Quarta-feira Provavelmente Toda quarta-feira Ele ali Vai ter no canal Ele me viu? Me viu Pô, o cara Parece ilustrão Calma Eu estou sem capacete Tem que pensar nisso Se eu tomar um tiro aqui De raspão na cabeça Eu estou ferrado Não atirou? Ué Deixa eu ver Certeza que ele está ali em cima Vai atirar agora Saber Que arma que ele está, hein? É cativo isso? Deixa eu dar uma subidinha aqui Só pra ver Ele está aqui na Naquela janelinha ali Que ele botou a cara Se eu não me engano Se eu for fazer isso Vai dar ruim Vou fazer o seguinte Eu vou flanquear esse cara Vamos torcer Para ele ser um daqueles caras pacientes Que ficam quietinho no cantinho Esperando Que aí vai dar tempo De eu fazer esse flanqueio inteiro Vou dar a volta completa Vamos passar por tudo aqui Inclusive pegar até mais munição aqui Estou sem Opa, colete Show de bola, galera Estava precisando Tomar um tiro Eu também estou sem capacete Como que eu vou fazer Aí lá, aí lá Passou para trás Será que ele me viu? Não viu nada Acho que não me viu, não Calma Vê, não Vê, não Vê, não Vagabundo Não me vê, não Calma Certeza que ele não me viu Vou fazer o seguinte Vamos dar a volta Daqui a gente tem uma vantagem Agora a gente já tem uma vantagem Tomara que não tenha ninguém aqui na direita Agora eu tenho uma vantagem sobre ele Eu consigo ver Bom, se ele não está por aqui Olha ele lá Olha ele lá, galera Olha lá Olha o bonitão lá Posso se deitar aqui Para tentar matar ele por esse furo aqui Ou Esperar Ele saiu, ele saiu Tem uma entradinha ali Onde ele passou Ou ele está ali É, tem uma entrada Tem uma entrada Ou eu ia falar Ou ele está ali atrás daquele contêiner verde Ou ele saiu Saiu, com certeza Agora é só esperar que ele vai aparecer Aqui, ó, galera Ah, moleque Isso aí, meu brother Pegar um primeirão aqui, galera 100% Tranquilão Vamos ver que arma que ele está É uma... Ah, não é não Pensei que fosse uma... É, a catiba A catiba Sabia, velho Pelo tiro, deu para... Deu para se ligar Caralho O cara Sucateiro da porra, velho Pegando tudo, mano Joga tudo fora, sabe Sucateiro, são serviços O cara leva tudo Tudo que ele vê, ele leva, velho Cat beans Arma favorita do J.Bus Do Battle Royale É isso aí, velho Vamos deixar tudo organizadinho aqui O cara tem medkit Ih, o cara está bem para caramba, velho É nóis Bastante 556 também, ó Show de bola Dando esse espacinho para o lado aqui Para não tomar tiro de bobeira Pega o capacetezão E... Tudo tranquilo, galera Vamos esperar um pouquinho aqui, ó Ficar de olho no círculo E ver para onde a gente vai depois Ó, tiro, ó Tem cara aqui perto ainda Ficar quietinhozinho aqui, olhando Está começando a escurecer Daqui a pouco eu vou ter que... Não vou conseguir mais Ficar sem a visão noturna Vamos dar aquela conferida em tudo Prestar bastante atenção Calma É um cara? É um cara Certeza Calma Ahn Cat beans é... Tranquilo Nossa Dei sorte, hein, galera Vou falar para vocês que eu dei sorte Sabe por quê? Estava no modo full, velho Já até botei no modo single aqui, ó Caramba, velho Dei sorte de ter conseguido acertar esses tiros nele Catiba é muito boa, velho Adora essa arma, velho Ó, olha o traçantão Olha o traçante Ó Fumaça ali, ó Fumaçona azul Estou nem aí, velho Eita, rapaz Que isso? Está atirando um pouquinho alto só, cara Só um pouquinho Brincadeira Isso aí às vezes é o traçante, galera Que bate no chão e sobe desse jeito Aí você pensa que o cara está atirando para o alto Mas caramba Agora eu dei sorte aqui Tem que ser sincero Assumir que eu dei muita sorte, velho Porque Ativar essa visão noturna Porque eu tiro Porque a arma estava no modo full Então para esses tiros precisos É bom você usar ela no modo single, entende? Então vamos dar uma guardada aqui Daqui a pouco vamos lá no corpo do parceiro lá Estou movimentando aqui a galera agora para a próxima instância aqui do círculo Está bem escuro Ocasionalmente aí dá até para desligar a visão noturna aí Mas eu vou manter a visão noturna ligada Porque Na minha tela aqui às vezes fica um pouquinho Um pouquinho melhor para ver do que vocês vêm vendo aí no YouTube Então é melhor deixar a visão noturna ligada Para não ter essa divergênciazinha aí Para vocês conseguirem ver legal a imagem Olha o cara passando lá na frente Calma Tem GL também Essa catiba aqui tem o GLzão Então é tranquilo Vou deitar, velho Para dar uns tiros mais precisos nesse maluco Putz, meu mole foi um só, velho Foi deixar ele, porra Chegar perto daquele cover lá, mano Peraí que eu não estou nem vendo a minha bala, velho Nem vendo a munição Está se curando, ó Acertei ele Ah, como que eu não estou acertando a cabeça desse cara, velho? Olha lá, acertei Gente O cara não morre não, velho? Está doido, mano Acertei uns três tiros nele pelo menos Um dele foi na cabeça, eu vi Tá, vou ter que meter o pé, velho O círculo está aqui na minha frente Isso aí foi só para me assustar Impossível que esse cara Esse cara Atirou Para me acertar, tá ligado? Olha lá Está se curando de novo Se cura e toma Estou fora da área Entra na área aí, meu querido Entra na área, senão vai dar ruim para você Ao invés de atirar em mim Deixa eu entrar logo no círculo aqui Para não tomar dano E agora a gente foca em Foca em Pegar esse vagabundo Cadê ele? Caralho, perdi de vista mesmo Aí lá Ih, vai parar para se curar Galera, olha lá Tomou dano da área Pô, que sacanagem, JB Doze pessoas, galera Eu contra onze, hein Tamo bem, tamo bem, velho Pelo menos eu acho que vai dar para a gente chegar No top dezão aqui, hein, galera Top cinco, hein JB, foca top cinco pelo menos, maluco Está muito bom Ó, ó, morreu mais um Eu contra onze Eu contra dez Pronto, não Tem que morrer mais um para eu chegar no top dez Morre mais um, vai Porque aí eu vou ser pelo menos o décimo, entendeu? No mínimo Mas eu quero chegar no top cinco, meu parceiro Tem que botar a meta um pouco mais alta aí Top três Pronto, vamos chegar no top três nessa parada aí Da hora, da hora Terceira kill Vamos seguir aqui em frente Vamos dar aquele repackzão aqui Torceira, é Ó, tem gente pra caramba usando GL, velho Bem que o Camus falou, velho Que o meta agora Era GL A galera estava usando bastante GL Ó, ó Morreu mais um, galera Pronto Chegamos no top dez, galera Tá bom já Top dez já está show Mas agora a gente é mais Que é top cinco Vambora Quando chega na meta a gente Passa para a próxima meta, meu parceiro Próxima meta vai ser top três E a próxima meta vai ser ganhar Vambora, JB Foca Fica tranquilo O círculo está um pouco longe, hein Está um pouco Na verdade Eu estou dentro do círculo e tal O que está longe ali É a área que eu marquei, né Vamos fazer o seguinte Caraca, que susto, rapaz Pensei que fosse alguém ali Só um corpo, só Vamos fazer o seguinte Esse cara de silenciado aí está Está esculhambando, hein, filho Largando o dedo Vamos fazer o seguinte Vamos avançar Paciência Eu estou no campo meio aberto Opa Estou vendo o traçante Está vindo daqui da frente o cara Beleza Mapa atualizado E está grande ainda, cara O mapa está grande ainda Pela quantidade de pessoas Que estão no Que estão na partida ainda Que já está na partida Que são dez pessoas O mapa está grande Geralmente quando tem dez pessoas O mapa já está pequenininho Já, meu mapa está bem grande Até Vou passar uma arma no modo single Opa Foi me, não foi Eu acho que não Acho que foi coincidência Opa Deixa eu ver se eu acho esse cara Eu vi um traçante Um flash ali Dar uma bala ali Dar uma bala Vai que Vai que acerta o maluco, né Pelo menos Se assustar ele Eu assustei Não que isso seja bom, né Mas beleza Vamos ficar quietinho aqui Nesse mato aqui Que eu quero ver O vagabundo me achar, hein Escuro desse jeito No mato, meu parceiro O cara me achar aqui O cara é É deus Ai, cara aqui do lado Agora eu fui com paciência Vocês viram, né, mano Vocês viram que eu fui como? Na paciência Falei Bota Vê se está no modo full Vê se está no modo single Ó, tiro e vim lá de cima Fui na Precisão e paciência Sentei o tiro no cara Tô vendo o cara bem aqui Deixa quieto Você vê Esse negócio de usar o modo full É coisa É novidade no arma Antigamente ninguém usava isso aí, não Antigamente a galera Era no modo single A galera tá se matando legal, mano Então, tipo Hoje em dia é modo full E GG, mano Esse é o meta, tá ligado Tipo, tu tem que Prender a controlar Record e tal Muita gente deve usar macro Com certeza Até mesmo porque Desculpa aqui Será que é do cara? Até mesmo porque Não é cheater, né Digamos assim Então muita gente usa, né Eu considero trapaça Mas é uma trapaça legalizada Vamos dizer assim, né Ficar de olho Ver se a gente acha alguém Ah Não acredito que eu tomei um GL, galera Pô, mano Fiquei oitavo, galera Caramba, velho O cara acertou um GL na minha cabeça, mano Linda, linda Aí, tá vendo, mano Bem que o meta O meta é esse mesmo, fi Tomei um GLzão na cabeça Agora, por que que isso acontece Por que que o meta muda tanto Por que que acontece isso Eu não sei Não me pergunto Eu acho que é porque eles começam Eles aumentam os paus de GL Ou aumentam os paus de arma Que tem a GL Não sei, velho Ou aumentaram o dano do GL E aí, por isso Sei lá, agora Todo mundo tá usando Eu não sei Eu sei que é isso aí, galera Tomei um GLzão na cabeça Fizemos quatro kills Ficamos em sétimo lugar Sétimo lugar pra mim tá bom Sétimo não, desculpa Oitavo lugar Oitavo lugar pra mim tá bom Tá legal Tá show de bola Espero que vocês tenham gostado, beleza, galera? Se gostou, não esquece de deixar seu like Se favorito O que você quiser fazer pra dar aquela força Vai tá ajudando muito Não esqueçam também Que no primeiro link da descrição Vai tá aí, ó O vídeo lá do Kamui Explicando tudo a respeito Do segundo campeonato aí De Battle Royale Segundo a Copa Battle Royale Assiste lá Pra quem gosta de Battle Royale Essa Copa vai ser show de bola Beleza, galera? Tamo junto Muito obrigado a todos Que assistiram esse vídeo Aquele abraço E... Oi... Tchau...